Esse, esse é o Piel Pitis que vai te passar visual Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mais pequeno fio, eu nunca seria Vou servir pra Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me determinar pra atrasar, quero uma por dia Se tem puta querendo me determinar pra atrasar, quero uma por dia Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mais pequeno fio, eu nunca seria Vou servir pra Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me determinar pra atrasar, quero uma por dia Se tem mina querendo me determinar pra atrasar, quero uma por dia Desculpa, mozão, mas eu não pensei com a minha mente Pensei com a piroca e comi ela novamente Aquela noite quente, botei, taquei o pente Mas juro pra você que eu tava pensando na gente Eu juro pra você que eu tava pensando na gente Eu juro pra você que eu tava pensando na gente Esse é o Biel Beat, o brabo na produção Esse é o Biel Beat que vai te passar visão Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mais pequeno fio, eu nunca seria Vou servir pra Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me determinar pra atrasar, quero uma por dia Agora fudeu, a mulher me largou, tô de volta para a putaria Eu tentei ser um cara romântico, mais pequeno fio, eu nunca seria Vou servir pra Maria, sou de todas, não sou de uma mina Se tem puta querendo me dar pra atrasar, quero uma por dia Desculpa mozão, mas eu não pensei com a minha mente Pensei com a piroca e comi ela novamente Aquela noite quente, botei, taquei o pente Mas juro pra você que eu tava pensando na gente Eu juro pra você que eu tava pensando na gente Eu juro pra você que eu tava pensando na gente Esse é o Biel Beat, o brabo na produção Esse é o Biel Beat que vai te passar visão 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 Que vai te passar visão